All I want is nothing more To hear you knocking at my door Cause if I could see your face once more Como assim você está em casa nessa hora? Três dias de volta Prova Esse está gostoso Como é que você está em casa? Põe de nós beijos Como é que você está em casa? E eu escolho d'alma. All I want is And all I need is To find somebody I'll find somebody Oh, hi, please! Oh, hi, please! Oh, hi, please! I love the best of me A part of me I've never seen You took my soul and wiped it clean Our love was made for movie screens But if you loved me Why'd you leave me? Take my body Take my body All I want is And all I need